Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Joana Mortar. Deixa que lhe diga desde já que eu também recebo SMS e contactos com dificuldades de pessoas e todos nós devemos receber contactos de pessoas que não conseguem ter acesso a uma vaga numa creche. Essa é a realidade em que vivemos e nós não fugimos dessa realidade nem nos escondemos atrás dela. Agora, o que é certo é que não existe nenhuma solução mágica para encontrar resposta e cobertura de um momento para o outro para toda a necessidade e para toda a procura que as famílias têm feito e têm tido sobre esta medida em concreto. Até porque quase que fica no ar que o Bloco Esquerda preferia provavelmente avançar com a construção que iria demorar anos e anos numa rede pública de creche e depois, efetivamente, quando a rede estivesse disponível, atribuir a gratuidade às famílias. Mas as famílias estão a precisar de apoios. As 58 mil crianças que já beneficiam da gratuidade estão a ajudar já um inúmero número de famílias num momento tão difícil com aquele que estamos a viver. Em relação à pergunta da Sra. Deputada do PSD, pegando há pouco naquilo que foi dito pelo Deputado Nuno Carvalho de uma folha A4, é uma folha A4 que, como disse, já dá 58 mil crianças já estão a beneficiar desta folha, desta folha que o senhor está a mostrar. E eu gostaria de saber onde é que está a folha do PSD. Porque provavelmente aquela criança, a Luísa, a Luísa, o Bernardo ou o António, é importante frisar que a Luísa, na intervenção que fez, tem direito à gratuidade graças ao Governo do Partido Socialista e graças ao Partido Socialista. E o António e o Bernardo não têm, e vocês tiveram oportunidade, e o Fusei também quando estiveram no Governo. Se eu troquei os nomes, peço desculpa, de certeza que elas não se vão importar. E, por isso, penso ter respondido à sua pergunta, deixando apenas uma afirmação para concluir que, efetivamente, essa criança estivesse à espera do PSD para ter a gratuidade, provavelmente teria acesso à pensão de velhice antes disso. Muito obrigado.